Bom dia pessoal, bom dia a todos. Vamos começar nossa reunião matinal, dia 30 de abril, último dia do nosso querido mês de abril, dando lugar ao mês das noivas em maio. Bom, o que a gente pode esperar para hoje? As bolsas europeias trabalhando em territórios majoritariamente negativos, exceção feita a bolsa da Alemanha, o DAX subindo algo em torno de 0,5%, na verdade a gente teve um indicador bom na Alemanha, que foi a confiança do consumidor, surpreendeu positivamente e isso ajudou a jogar a bolsa da Alemanha para cima. Além do que, saiu a taxa de desemprego na Europa. A taxa de desemprego consolidada da Europa atingiu o maior nível desde 1995, a situação por lá está complicada. Só para ter uma noção, a taxa de desemprego na Europa hoje é mais do que o dobro do que a taxa de desemprego no Brasil, por incrível que pareça, isso falando em termos consolidados. Destaque só positivo para a Alemanha com uma taxa de desemprego bastante baixa e isso obviamente também ajuda em todo esse bom humor da bolsa alemã. No geral, no mais, além dessa taxa de desemprego, a gente teve um indicador de inflação que foi fraco, mostrando de novo que a Europa está acambalhante, está difícil a situação por lá e isso obviamente ajuda, corrobora esse cenário negativo para as bolsas europeias. Bom, hoje a gente tem alguns indicadores importantes da economia norte-americana, daqui a pouco o Chico comenta para a gente, mas vamos lá para a nossa área de análise e falar com o Caio Sasaki, falar sobre o índice futuro e dólar, aparentemente índice futuro num patamar meio que neutro e hoje a gente tem vencimento do dólar. Sasaki, câmera de teto em ti, é isso? Isso aí, bom dia Will, bom dia a todos. Eu estou falando com o ombro agora sim, boa. Beleza. Bom pessoal, mercado nesse exato momento atuando em patamar neutro, a gente tem dois patamares ali que a gente deve ficar de olho, uma resistência na região dos 55.500, onde marcou máxima na sessão de ontem, e a mínima da sessão de ontem em 54.450. Entre esses dois pontos, para quem trader mais curtinho, eu ficaria de olho na superação dos 55 mil pontos, onde temos bastante lote posicionado na venda. A superação dessa região pode dar uma compra curta. Já com relação ao dólar, como o Will já falou, temos hoje o vencimento da moeda, para quem trader a moeda no longo prazo é bom fazer a rolagem do contrato, e para quem trader curtinho no day trade, é bom ficar longe, pelo menos por hoje, enquanto a liquidez migra de um contrato para o outro. É isso aí, Will. Tá ótimo Sasaki, obrigado. Bom, hoje a gente também tem vencimento no BOE, e lembrando que na virada, ou seja, às 10h30 hoje da noite, sai um dado importante na China, são os PMIs da China, tanto a HSBC quanto o oficial, e isso acaba movimentando o mundo das commodities, mas por hora, pelo menos por hoje, ficar de olho aí no milho, que parece ser o novo tomate. Falar com o aniversariante do dia. Cadê a Martinha? Fala aí, Martinha, bom dia. Bom dia, William. Bom dia, XP. Exatamente como você comentou, hoje a gente tem o vencimento do BGI J13, que é o BOE vencimento abril. O vencimento maio está trabalhando em alta agora, aqui nessa manhã, mas a gente tem que cuidar aí, que embora a gente esteja em período de safra, o indicador esteja mostrando aí um recuo, as pessoas podem esperar um recuo também no preço do mercado futuro. O que acontece é que o mercado físico e o mercado futuro estão com uma diferença muito grande, e vencendo abril, a partir de hoje, essa diferença ela tende a se corrigir. Então vamos ficar atentos aí, o rompimento dos 97,20 pode ser um ponto interessante pra gente comprar um day trade aí no BOE vencimento maio, que é o BGI K13. Então pessoal, vamos ficar atentos, o BGI J13, o BOE tem vencimento hoje no final do dia, a liquidação é financeira, tá? Quem não quiser sair antes do fechamento do dia, não tem problema, é só não fazer nada no final do dia, vocês vão ser liquidados financeiramente, é tudo automático, tá? A gente não tem nenhuma novidade sobre o novo preço mínimo do café, ontem aconteceu a reunião do Conselho Monetário Nacional, mas nada foi decidido quanto a isso, não foi divulgado nada, conforme as notícias forem surgindo a gente comenta aqui com vocês. Mas o que destacou mesmo ontem foi a alta do milho em Chicago, lá o mercado começou a precificar o clima adverso, tá muito frio, e o avanço do plantio, que normalmente pra esse período do ano é cerca de 30% da área, com avanço de 30%, eles estão apresentando 5% apenas de área plantada. Então o mercado já mudou de ideia, até a semana passada tava precificando aí um otimismo, e os preços vinham caindo. Ontem reverteu a tendência, bateu o limite em Chicago, bateu o limite aqui na BMF, mas vamos ficar atento que essa esticada toda abre espaço pra correção técnica e pode dar uns bons trades aí, bem interessantes, na venda também, William. Tá ótimo, Martinha, obrigado. Nada. Bom, sem perder tempo, diretamente pra São Paulo falar com o pessoal de estico, fala aí, bom dia. Muito bom dia, meu caro Will, muito bom dia XP, muito bom dia a todos, uma ótima, uma excelente terça-feira a todos. Nós tivemos um indicador disponibilizado agora às 9h30 da manhã nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho divulgou o índice do custo unitário de mão de obra, dado do primeiro trimestre, ele veio um pouco abaixo do dado anterior, que foi realizado de 0,5% para 0,4%, ele saiu 0,3%, um pouquinho abaixo do dado anterior e um pouquinho abaixo da expectativa de hoje, 0,5%. 10 horas, Tizen Tiller, consultoria com índice de preços de moradias, 10 e 20 cidades, 10 e 45, dado bastante importante, o ISM, Instituto de Gestão de Oferta, em Chicago, com índice de atividade industrial, dado de abril, 11 horas, 15 minutos depois, Conference Board, com índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos, dado oficial também agora de abril, e 5 e meia da tarde, API, com os estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados, nesta semana, até o dia 26 de abril. Portanto, uma rodada intensa de indicadores, 10 horas, 10, 45, 11 e 17 e 30. Lembrando que o FED começa hoje, o seu Comitê de Política Monetária, Comitê Federal do Mercado Aberto, FONC, com a reunião de dois dias de política monetária, devendo disponibilizar o resultado amanhã, às 3 horas da tarde, feriado aqui no Brasil, feriado também nas principais bolsas da Europa e na China também, nesta madrugada, mas o FED vai disponibilizar dos seus dados amanhã, mercado americano funciona normalmente, 3 horas, 3 e meia, o senhor Bernanke deverá falar. Na China, como você comentou, nós teremos o PMI, oficial CFLT de abril, embora a bolsa não funcione nesta madrugada do dia 1º, é um dado muito importante para o funcionamento dos mercados amanhã nos Estados Unidos, meu caro Will. Então, ótimo, Chico, obrigado, muito bom dia, bom feriado. Para você também, para vocês também, é um ótimo feriado. Bom, vamos lá, voltando para a área de análise, rapidinho, falar com o Lauro, análise técnica no radar e o radar para as compras também, em meio à safra de balanços. Fala aí, Lauro, bom dia. Muito bom dia, meu caro Will, bom dia, XP. Bem, pessoal, o Ibov ontem fez uma boa alta, chegou a subir bem mais durante o dia, mas acabamos fechando com a alta de cerca de 0,70%. Voltamos a testar aquela LTB, que foi testada na quarta e na quinta da semana passada, voltamos a testar ontem e depois do teste dessa LTB, mostramos novamente força vendedora entrando no Ibov. Se conseguimos romper essa LTB, vamos ter resistência ali na faixa de 56.400 pontos. Se voltarmos a cair, temos um suporte, um mega suporte, ali em torno de 52.500 pontos, onde temos as mínimas desse ano e também as mínimas do ano passado. Hoje, eu estou de olho em duas vendas, BISA, 3 e CSN. As duas vão testando zonas de suporte importantes, se esses suportes forem perdidos, poderemos ter boa oportunidade de venda em BISA e CSN. E para a compra, eu continuo de olho em CESP e meia, que se romper resistência, pode gerar boa oportunidade. Ok, Will? De volta com você. Está ótimo, está ótimo, Lauro, obrigado. Bom, falando em empresa do setor elétrico, a Tractibel reportou seus números do primeiro trimestre. A Tractibel é impressionante, ela sempre consegue, mesmo num cenário diverso, vale lembrar que a gente teve falta de chuvas aí, que obrigou muitas empresas a irem comprar energia no mercado para fazer as suas entregas, ou seja, essas empresas que têm contratos têm que entregar essa energia. Se elas não conseguem gerar a energia com as suas geradoras hidrelétricas, têm que ir no mercado comprar pagando mais caro do que é a receita prevista no seu contrato. Isso aconteceu com a Tractibel, mas de qualquer forma a Tractibel soltou um resultado que foi neutro, o que a gente classifica como bom. Ou seja, ela conseguiu manter mais ou menos o patamar de rentabilidade, não surpreendeu negativamente, pelo contrário, até conseguiu ter um EBITDA um pouco melhor do que estava sendo esperado. Então, números bons aí para a Tractibel TBLE3. Voltando para a área de análise, Gutão na área, falando de long short e derivativos, é isso? Bom dia, Will. Bom dia, XP. Vamos lá, pessoal. Fala um pouquinho, começar aqui com os day trades. Vou pegar aqui minha colinha. Pessoal, Petrobras tem um pontaço ali no rompimento dos R$19,79, comparada em R$19,87 e Stop Game, vamos botar ali, nos R$20,28 deve ser uma boa barreira, inclusive faz um pivô de alta no semanal. Já a GGBR tem ponto de compra em R$15,50 e Banco do Brasil a R$25,30. Fala um pouquinho de financiamentos. Continuamos indicando financiamentos dentro do dinheiro, com delta alto, com exceção de Petrobras. A Petrobras está em uma tendência de alta, como a gente já sabe, está em uma tendência bem forte. A gente acredita que o melhor financiamento seja a no dinheiro. E, galera, vamos ficar ligados que logo na abertura já vai ter long short para começar os trabalhos. Vamos lá, Will. Está ótimo, Gutão. Obrigado. Bom, continuando, safra de balanço, como eu falei, mega intensa, bastante resultados acontecendo, a gente correndo aqui para ver todos os números. Saiu o resultado de Itaú Unibanco, particularmente achei um resultado bem morno, bem em linha com o que o mercado estava esperando, sem surpresas muito positivas, nada de excepcional. Mas, em contrapartida, achei a qualidade do resultado muito bom. No quarto trimestre, o Itaú Unibanco tinha sido influenciado positivamente pela venda de uma participação que o Itaú Unibanco tinha no Serasa, para a Experian. Isso inflou o resultado daquele quarto trimestre. Esse primeiro trimestre não teve mais esse impacto e, ainda assim, ela conseguiu manter a mesma lucratividade do quarto trimestre. Isso porque ela reduziu muito a provisão para devedores duvidosos. Então, Itaú Unibanco conseguiu entregar um resultado com uma melhor qualidade, no nosso entendimento. Chamou a atenção a redução do número de colaboradores, nada mais, nada menos que mais de 6 mil pessoas foram demitidas do Itaú Unibanco, acreditem se quiser, está lá nos resultados, no release de resultados da empresa. Então, o Itaú Unibanco conseguiu crescer a carteira de crédito, manter a lucratividade e, ainda, aumentar a eficiência, dada a redução do número de colaboradores. Então, a gente achou, no todo, um resultado que acaba sendo positivo para Itaú Unibanco. Ainda na esteira de balanço, Santos Brasil, Daniel Noronha vai comentar para a gente. Fala aí, Daniel. Bom dia, XP. Bom dia, William. Bom, falando um pouco de Santos Brasil, realmente os números surpreenderam. O resultado muito forte, bateu todas as expectativas no mercado. A empresa conseguiu entregar um excelente crescimento, tanto em movimentação de cais, quanto em armazenagem. Isso porque ela teve um mix de contêiner cheio e vazio muito bom. Ela conseguiu 76, quase 77% de contêiner cheio. Então, com isso, o armador já armazena a carga e a empresa consegue ganhar onde ela tem maior margem, né? Que é justamente essa parte de armazenagem. A empresa realmente vem batendo sistematicamente o mercado, o consenso de mercado. A gente espera que a competição no Porto de Santos, ela só venha forte mesmo no final desse ano, na virada de chave para 2014. Lembrando que o Embraport é o grande player para competir com eles. Só que Brasil Terminal e Libra, esses caras rodam com muito menos eficiência do que Santos Brasil. Então, teoricamente, o armador não está disposto a pagar esse preço. Ficaria ainda em Santos Brasil. A gente segue otimista aí no case e deve repercutir positivamente nas ações. STB P11. Na verdade, units, né? Bom, saindo de Santos Brasil, falando de Randon, Randon fez uma aquisição, o Suspenses, é o nome da empresa. Ela pagou 195 milhões de dólares. Foi uma aquisição estratégica para dar continuidade a um plano de crescimento dela. Não pagou barato pela aquisição. É uma empresa que já estava dentro da Randon. Ela só terminou de... adquiriu as partes restantes da empresa. Fazendo isso, ela agora roda com uma margem em torno de 8% a 10%. Algo que Randon já rodou também no passado, agora está em 7,8%. Então, uma margem um pouco melhor aí para Randon, mas nada de muito especial nessa aquisição, William. Está ótimo, Daniel. Obrigado. Vamos lá. Isso aí. Bom, dando sequência na esteira de resultados, Brasil Foods, BRFS3, reportou um resultado muito bom, tá? Chamou atenção o resultado da Brasil Foods, especialmente pela margem operacional. Para quem quer, assim, a gente não conseguiu analisar no detalhe, enfim, para ver a qualidade ou de onde é que veio essa melhora substancial de resultado operacional de Brasil Foods. Mas é fácil, a gente brinca que é fácil analisar o resultado da Brasil Foods. Se a margem ebítida vem com dois dígitos, ou seja, acima de 10%, dá para dizer que o número foi bom. E, de fato, veio uma margem de mais de 11%. Então, os números operacionais também bateram todas as estimativas de mercado. Então, esperamos aí uma reação bem positiva para o resultado de Brasil Foods. Em contrapartida, parece que o brasileiro está comendo mais frango, mas talvez bebendo menos cerveja. Pelo menos é o que os números da Ambev nos mostram aí sobre Silã. Olá, Will. Bom dia. É isso mesmo. O resultado de Ambev veio fraco. E foi comentando um pouco mais, né? Ele teve aumento da receita líquida de 2,4%. Esse aumento não foi tão grande assim, né? Dado que a queda do volume, a empresa reportou aí uma queda de volume de 6,8%. Sendo puxado principalmente pela parte de cervejas, né? Como a gente já vem comentando aqui, desde janeiro. Teve um aumento aí no custo do produto vendido, devido aí ao fim de alguns heads que ela faz nas commodities, né? Como a cevada, por exemplo. Tem também o head cambial. Então, isso impactou um pouco o EBITDA, mas que ainda assim conseguiu ter um crescimento de 2,3%. E foi impactado por isso, como eu disse. Sobre a indústria, a Ambev divulgou que teve uma queda de 7,1%, mais ou menos, no volume vendido nesse trimestre. Então, a indústria, de fato, retraiu, né? Mas, ainda assim, a empresa conseguiu aumentar seu market share em relação ao quarto trimestre de 2012. Mas caiu aí, se a gente for comparar com o primeiro trimestre de 2012. Dado que foi uma base de comparação bem elevada. E sobre esse trimestre, né? É um ponto de inflexão? Isso aí vai continuar precisando de 2013? Bom, segundo a empresa, em abril, as vendas estão melhorando, mas ainda assim apresentam queda. Não de dois dígitos, como foi em março. Março foi um mês muito ruim para a Ambev. Então, eles estimam que abril esteja já melhorando. E por que março foi ruim, né? Um, porque a gente teve o carnaval antecipado. E também, dois, por causa do clima, né? O clima não ajudou. O verão não foi tão forte, assim, eu diria, aqui para o início do ano, Will. Teve mais resultados também. Teve o resultado de Marisa. Marisa, ainda estou lendo, mas, pelo que eu olhei, as primeiras linhas vieram acima das expectativas. Mas ela deixou a desejar no lucro. Vamos verificar por que isso aconteceu. E pão de açúcar, que já tinha divulgado a sua prévia, né? Então, receita, sem source sales, não é novidade. Mais o lucro ficou um pouco abaixo aí da expectativa. A gente comenta melhor aí na abertura. Will, eu deixo contigo. Isso aí, Priscilinha. Obrigado. Bom, pessoal, essa foi a nossa reunião matinal. Uma porrada de resultados, muita coisa acontecendo. E não, a gente não se esquece, obviamente. Agora, na abertura, a gente vem e comenta sobre a prévia de carteiras recomendadas. Assim, as carteiras para maio. Além do que, a gente vai falar também um pouco do desempenho da carteira neste mês de abril. Das carteiras, perdão, neste mês de abril. Então, daqui a pouco, na abertura, a gente comenta aí sobre as trocas. Então, aguardo vocês daqui a pouco na abertura. E desejo a todos um ótimo dia, excelentes negócios. Vamos com tudo, sem desanimar. E último dia do mês. Enfim, era isso, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.